Muita gente com sintomas de gripe não sabe o que fazer, por exemplo, pra onde que eu vou aqui em Goiânia? O que que eu tenho que fazer? Eu quero testar pra saber se é a Covid ou não. Eu vou primeiro pra um CAIS ou eu vou direto pra testagem que a gente viu agora há pouco e está, inclusive, acontecendo neste momento. Vamos conversar agora com a Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e vai nos orientar. Grécia, bom dia, obrigada por atender aqui a nossa chamada aqui pela internet. As pessoas ficam um pouco perdidas, né? Quando ir fazer a testagem? Quando ir ao CAIS? Bom, ir à testagem quando o paciente apresenta sintomas gripais, quando ele teve contato com o caso positivo ali, um contato muito pronto. Então, só dele ter tido contato com o caso positivo, seja ali dentro da sua família, no ambiente de trabalho, já é indicado que ele faça a testagem. E nesse caso, se ele não tiver sintomas, né? Ele procura a testagem ampliada da Prefeitura de Goiânia. Cada dia da semana essa testagem é em um bairro, alguns dias no modo drive-thru, outros como pedestres, né? Se não tiver sintoma, mas tiver contato com o caso positivo, procure a testagem ampliada. Se ele tiver sintomas, a gente sugere que procure uma unidade básica de saúde para que o médico possa avaliar se realmente é sintoma de gripe, né? Ou covid ali, ou se pode ser um outro agravo. Então, quando o paciente tem sintomas, a gente sugere que ele procure a unidade de saúde e não a testagem ampliada. Mas aí, no caso, Grécia, eu acho que é isso que acaba gerando um pouquinho do excesso de pessoas na unidade de saúde. Porque quase todo mundo está com sintoma que se confunde gripe e dengue, no caso, acha que é gripe quando tem um nariz escorrendo, um nariz entupido, espirro e tosse. Mesmo assim, a pessoa vai para a unidade de saúde para depois fazer a testagem, então? Então, o teste para pessoas com sintomas, ele é feito na unidade de saúde, né? Mas se for sintomas leves, se o paciente não estiver com febre, não estiver com falta de ar, ele pode fazer na testagem ampliada, né? Agora, se ele estiver com febre, com mal-estar, a gente pede que procure a unidade, porque pode ser uma pessoa do grupo de risco, pode ser que ele esteja com uma saturação baixa, que ele precisa de uma intervenção com oxigênio, né? Então, se for sintomas mais leves, só estou com coriza, uma dor de cabeça leve, uma febre baixa, estou bem, são sintomas leves, ele faz a testagem ampliada. Mas se for sintomas de mal-estar, indisposição, a gente recomenda que ele procure a unidade para ele ser melhor avaliado. O Grécia, e em todas as unidades de saúde, tem o teste para a COVID? Bem, em todas as unidades de emergência, de urgência e emergência, tem o teste. Nas unidades básicas de saúde, que é da atenção primária, né? Que são aquelas unidades para a saúde da família, também possui o teste contra a COVID-19. É claro que a testagem ampliada, ela é mais celere nesse processo, né? Que o objetivo dela é fazer somente a testagem, né? Então, não tem um objetivo ali de fazer consulta, nem de fazer outros atendimentos. Então, se for sintomas leves e se for só o contato ali com o caso positivo, a gente recomenda que procure a testagem ampliada da prefeitura. Agora, se a pessoa estiver com mal-estar, principalmente se ela for gestante, idoso ou um paciente muito suprimido, aí tem que procurar a unidade de saúde mesmo, tá? Para avaliar ali a taxa de oxigenação, para avaliar, né, outros parâmetros. Aí também tem muita gente que está com sintoma de dengue, que a gente sabe que a gente está vendo um surto de dengue aqui em todo o estado. As unidades de saúde, os CAIS, por exemplo, também têm exames de sangue que detectam ali no momento se for dengue? Sim, é feito o exame na unidade de saúde, né? E o exame também está acompanhamento, como hemograma ali, né? Para ver o hematócrito também, né? Para ver a reação ali do paciente, se ele está com risco de hemorragia ou não, né? Então, as unidades estão preparadas, sim, para atender os pacientes com dengue. Toda unidade de saúde, ela faz esse atendimento. Então, o paciente com dengue, ele é atendido tanto nas unidades de urgência, quanto também na atenção primária. Então, essa primeira avaliação, ele pode fazer em qualquer unidade de saúde, não só nas unidades de urgência e emergência. Agora, Grécia, uma coisa que chama a atenção e que já foram registrados alguns casos no país, eu não sei se em Goiânia você pode me confirmar isso, que é a flurona, que é essa infecção dupla, né? A pessoa que tem influenza e que tem COVID. Por isso a importância de fazer o teste, né? Porque, às vezes, você confirma a influenza, mas você também está com COVID. Isso pode acontecer? Isso piora esse quadro de saúde do paciente? Bom, pode piorar, sim, né? O comprometimento respiratório, principalmente, do paciente. E isso, assim, a gente acredita que já tenhamos aqui, né? A gente ainda não tem o resultado positivo. Mas, como os dois vírus estão circulando com muita frequência, tanto o H3N2 quanto o COVID, pode ser, sim, que tenhamos já muitos casos. Apenas para fins de vigilância e pesquisa é que fazem esses dois testes ali ao mesmo tempo, né? Mas, de qualquer forma, a orientação é a mesma, né? O tratamento, ela é sintomática, então é baseado nos sintomas. Então, não precisa ter esse diagnóstico de designa. Influência é COVID. Por quê? O isolamento é o mesmo, o paciente tem que ficar passado aí 10 dias até o desaparecimento dos seus sintomas. O tratamento é para os sintomas. Então, se ele está com febre, ele vai tomar um antitérmico. Se ele está com dor, ele vai tomar um remédio ali para a dor. Então, não tem um tratamento específico, com exceção da influenza. Então, os pacientes que estão do grupo de risco, que são as crianças menores de 5 anos, gestantes, idosos, e pessoas imunodeprimidas e obesas, elas precisam, em casos de sintomas gripais, procurar a unidade de saúde, porque, nesse caso, para pessoas do grupo de risco, é indicado o antiviral, que é o ozetalmivir, que é conhecido popularmente como o samiflu, né? Então, pessoas do grupo de risco devem iniciar o tratamento em até 48 horas. Por isso que a gente recomenda que não procure só a testagem ampliada, porque, às vezes, a pessoa chega ali, tem um exame para Covid negativo e vai embora para casa. Se ele não for do grupo de risco, ok, ele vai fazer o tratamento para os sintomas. Se ele for do grupo de risco, ele precisa procurar a unidade de saúde, né? Para passar ali pelo médico e pegar a prescrição para ele iniciar o antiviral. Isso de passar pelo médico para pegar a receita, isso é importante, porque está havendo aquela corrida às farmácias para comprar o remédio e as pessoas compram, quem tem acesso de comprar sem receita, que tem gente que consegue, compram, e aí as pessoas tomam por conta própria, e isso é um risco muito grande. Agora, outra coisa que chamou a atenção, Gressa, eu só queria que você reforçasse, se é, não é Covid, não é H3N2, é a influência simples ou uma gripe, também tem que ter cuidado, também tem que usar máscara, também tem que, de preferência, se isolar, pelo menos por uns dias, né, Gressa? Porque, neste momento, é uma transmissão comunitária, né? Isso mesmo, e continuar utilizando a máscara, né? Então, a pessoa, às vezes, testa ali negativo para Covid, mas está com sintomas, continuando para o trabalho, não deve. Ela deve ficar afastada ali até o desaparecimento dos sintomas. Mesmo sendo Covid negativo, pode ter influência, então ela deve continuar afastada, né? Os médicos precisam também estar alertos aí para dar o atestado, né? Não é atestado ali só de comparecimento, né? Tem que afastar essa pessoa até o desaparecimento dos sintomas, porque a influência A, né, a influência B também, ela pode ser grave para as pessoas de mundo deprimidas, para pessoas de risco. Então, às vezes, a pessoa ali tira a máscara, né? Ah, não é Covid, então eu vou ficar sem máscara, vou trabalhar normalmente, vou ficar ali com os meus colegas, então ela pode estar transmitindo também o H3N2. Então, a máscara continua sendo essencial para a proteção, tanto de Covid, quanto do H3N2, em casos de síndrome gripal, sintomas de gripe, a pessoa deve ficar afastada aí do seu convívio social. A gente fez o alerta aqui já em relação às pessoas se automedicarem, né, Grécia? Mas aí, deixa eu só chamar a atenção para uma outra questão, que às vezes o sintoma se confunde com o de gripe, o de dengue, perdão. E aí, é um risco maior ainda para a pessoa que se automedica e está com dengue, né? Porque eu sei, por exemplo, que existe um tipo de antitérmico que não pode tomar de jeito nenhum no caso da dengue, né? No caso do paracetamol mesmo, né, não é indicado para pessoas com sintomas de dengue. Então, por isso, né, que a gente recomenda que procure, até porque o paciente com dengue, ele precisa fazer um acompanhamento diário na unidade de saúde, para avaliação da sua taxa de plaquetas, né, para ver se ele não está indo para o quadro mais complicado aí de dengue. Então, hoje em Goiânia, nós já temos mais de 9 casos confirmados de dengue, considerando do ano passado até hoje, né? Então, elevou muito, sim, o número de casos, né? E não só o fluoro, né, Covid e influenza, mas a gente tem muitas situações também que podem o paciente estar positivo, tanto para a dengue quanto Covid, né? Mas isso pode acontecer, então, a recomendação é que o paciente do grupo de risco está com sintomas, tem que procurar a unidade de saúde. Obrigada, Grécia, muito obrigada pela participação, obrigada pelo alerta. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada, agradeço muito, bom trabalho para você, feliz ano novo, querida. Ó, você já pensou? Covid e influenza, ou influenza e dengue, Covid e dengue, é uma bomba isso para o organismo, né? Então, a gente tem que se cuidar e muito.